Na Europa, pimenta na União e na Itália, Berlusconi no Espeto. Nos supermercados, o destempero de John McKee. Nos cinemas, Julie e Julia, prato feito cordomblé. Aqui, o vale e refeição da nossa conexão com Diogo Maynard, Caio Blinder, Ricardo Morim, Pedro Andrade e nosso convidado, Felipe Machado, jornalista do Estadão e mestre cuca da mídia eletrônica. Voltamos com o Mexidão. De volta com o pessoal da casa e nosso convidado, Felipe Machado, jornalista, editor de multimídia do Estado de São Paulo, que veio a Nova York ensinar ao pessoal do New York Times como fazer jornalismo eletrônico e ganhar dinheiro. Bem-vindo, Felipe. Obrigado. Missão cumprida ou fracassada, né? Essa é uma missão difícil, né? Mas e aí, o que você disse para os caras? Eu vim falar sobre um conceito de total mídia. Eu acho que hoje um jornalista, é muito difícil você pensar só em termos de eu trabalho para o jornal, eu trabalho para a televisão, eu trabalho para a rádio. Eu acho que esse conceito de total mídia está cada vez mais presente na profissão. Você tem que saber fazer um pouco de tudo. Quer dizer, você tem que saber usar a ferramenta que tiver a sua mão para informar o público. Desde o Twitter, a gente estava falando aqui, redes sociais, Facebook, você tem que saber fazer um vídeo. Você tem que estar preparado para tudo isso. E aí, você faz isso, tudo isso? Você quer que o repórter faça isso tudo? Edite, fotográfico, filme. Depois ele vai para casa. O Caio é a maior multimídia que existe no mundo. Espera aí, espera aí. Depois o Felipe... O Felipe vai para casa, escreve música, porque ele é guitarrista. Depois escreve um romance. É verdade. Dormir para quê? Você tem algum amigo? Eu tenho muitos amigos. Isso aí deve ter total mídia. O Lucas, é que está em todas as mídias. É, eu acho que o conceito mais interessante do que multimídia, essa coisa de várias mídias, porque o total mídia, na verdade, significa que você tem que estar preparado para fazer isso. Não que você vá fazer isso sempre. No caso, por exemplo, da Olimpíada da China, que foi o case que eu estou apresentando no New York Times, do livrinho Ping Pong. Eu fiz isso até por eu ser a única pessoa do jornal do Estadão que estava lá cobrindo multimídia. Então, eu tive que fazer vídeo e tal. Não que você tenha que fazer isso sempre, mas eu acho que você tem que estar preparado para fazer isso sempre. Quer dizer, se você estiver em um lugar e você tiver uma câmera, você deve fazer um vídeo. Você tem que saber como fazer um vídeo legal. Se você tiver só um celular, você tem que saber como comunicar, falar na rádio. Você tem que ter um texto bom, né? O texto, acima de tudo, né? Outro dia, eu vi uma história engraçada. Aquela coisa assim, uma imagem vale por mil palavras, né? Mas tenta falar essa frase sem palavras. É do Milor essa, né? É do Milor que é pré-rádio. Felipe, mas isso está criando alguns desafios para a própria mídia, né? Por exemplo, a NBA acabou de proibir os jogadores de ficarem passando mensagens no Twitter que eles estavam fazendo isso durante o jogo. Quer dizer, o cara se machucava, saía, informava via Twitter antes de toda a mídia efetivamente cobrir o que tinha acontecido. Durante o jogo? Durante o jogo. Isso é um grande desafio que a gente enfrenta porque, na verdade, com essa coisa de jornalismo, de internet 2.0, né? Onde tem uma participação muito grande do público. Quer dizer, no caso, o próprio, nesse caso do jogador, a gente está competindo, na verdade, com o público, né? Você está competindo com todo mundo. Então, você tem que ser mais preparado do público. O pior é o pior de tudo que eu vejo no que ele falou. O jornalista tem que fazer de tudo. Ele tem que twittar, ele... Facebook, ele escreve, ele bloga. Ele ganha cada vez menos. E o patrão também está ganhando menos. Então, essa é a grande julgada. Essa aflição. Como eu estou aflito. Porque você não respondeu a minha aflição. Como o meu patrão vai ganhar e como eu vou ganhar. É, na verdade, se eu tivesse essa resposta, estaríamos todos milionários. Mas é claro que a forma de ganhar dinheiro com o jornalismo, enfim, para resumir, né? Eu acho que está numa encruzilhada mesmo, né? Essa coisa do digital, se o digital vai começar a cobrar. A gente tem alguns sites, por exemplo, o Financial Times, alguns sites que são muito específicos, de conteúdo muito específico, que cobram, né? No caso do Estadão, o conteúdo é aberto. Tem muita essa discussão, como é que vai ser cobrado isso na internet. Ninguém descobriu ainda como ganhar dinheiro com isso. Já tem uma ideia aproximada? No Brasil, você acha que vai para onde? Eu quero... Qual a linha no Brasil? Assim, eu estou dizendo aí, não estou dizendo pelo Estadão, eu estou dizendo que em algum momento, não sei se é o conceito da direção do Estadão, mas em algum momento, eu acho que a internet terá que ser cobrada de alguma forma. Porque custa muito caro, por exemplo, para você mandar um jornalista para o Afeganistão, por exemplo. O Orival Santana, outro dia, foi para o Afeganistão. Quanto custa isso? Quer dizer, se você não conseguir repor esse custo só com o formato impresso, se tiver que usar também a internet, você ainda não consegue fazer isso. Então, de alguma maneira, você vai ter que compensar. Mas os produtores não foram incompetentes, como o traficante de droga, que no começo dá de graça, achando que depois você ia ficar viciado, ia poder cobrar. Porque hoje em dia, o meu medo é que os consumidores são muito folgados. Eles acham abuso a ideia de pagar por informação. Como você vai educar o consumidor? O problema é que a informação não vicia como a droga, né, Caio? Esse foi o problema. Ela vicia. O problema é saber quem está fornecendo essa informação também, né? Porque a gente tinha patrão que era do meio jornalístico. Eram patrões que seguiam certos critérios jornalísticos na execução do próprio negócio. Hoje em dia, não. Tem grandes corporações, grandes companhias de telefone, grandes companhias de entretenimento, e esses ganham dinheiro. Só que não tem nada a ver com o nosso negócio que quer dar notícia. Eles não têm nenhum compromisso com a atividade jornalística. Então, a gente está mudando de patrão também. E o nosso novo patrão não está na nossa área. Ele não sabe fazer aquilo. É, eu acho que essa é uma grande diferença, né? Então, a gente está começando a competir com pessoas que realmente não são jornalistas, né? Então, qual que é o diferencial? Na verdade, a gente tem que dar um diferencial. O cara tem que querer ouvir a sua análise, né? Ele tem que dar a sua credibilidade. Você tem que conseguir transferir a credibilidade do papel ou de qualquer meio que você esteja envolvido para a internet, né? Então, o cara tem que querer ouvir a sua opinião. E essa opinião é o seu trabalho. Eu acho que... Virou um sacrilégio falar de internet paga, né? Eu acho que... Do mesmo jeito que a gente falar, por exemplo, sobre música na internet, eu acho que é um absurdo as pessoas pegarem a música de graça na internet. Por uma simples razão. Eu sou um músico. Eu tive um trabalho para ter aquilo. Aquilo é o meu trabalho. Quer dizer, por que eu não entro numa loja na Tiffany's e pego um anel e saio com ele para dar para a minha namorada? Por quê? É o nosso trabalho, né? Quer dizer, então... Espera aí, Felipe. Não, eu acho que é diferente. A diferença é que no caso da música, a internet é encarada com um mecanismo de divulgação. E onde os artistas hoje estão ganhando muito mais não é com a venda de CDs já há um bom tempo. É especificamente com os shows. Então, essa é a razão que eu estou fazendo. Os artistas famosos estão ganhando com o show. Porque os artistas novos acham essa história de internet de graça. Ela pode ser boa para divulgar e tudo mais, mas, assim, na hora de ganhar dinheiro, os artistas novos é péssimo. O que a indústria como um todo, essa indústria de gravadoras, que sempre foi considerada maligna e tudo mais, não estou defendendo. De jeito nenhum, nem tenho ligação nenhuma. Mas o que elas nos deram? Eram os Beatles, eram o Led Zeppelin, o U2, os grandes artistas. O que a internet nos deu até agora? Essa coisa de ter um milhão de bandas à disposição, isso é bom para quem? Felipe, responde, porque a gente está caminhando para o tempo. A gente vai ou não vai pagar pelo conteúdo? Pela notícia? Eu acho que... Tem outro caminho? Eu acho que não tem outro caminho. Eu acho que em algum momento... Se não, o que a gente faz está sendo banalizado. Um dos problemas é não saber como cobrar isso. Lembrando que não é uma mercadoria comum. Ela vira uma mercadoria comum na mão de jornalista jabazeiro. Aí sim, ela é uma mercadoria que pode servir para qualquer coisa. Eu acho que o que vai possibilitar cobrar é exatamente esse diferencial de qualidade. Nem todo mundo vai conseguir cobrar. Quem vai conseguir cobrar é quem conseguir oferecer alguma coisa diferente, alguma coisa que não seja disponível de graça. Esse é o desafio. O desafio, no fundo, é para os jornalistas. É a capacidade de entregar algo melhor. Até porque a notícia a gente tem no Twitter, né? Quer dizer, Obama ganhou o Nobel da Paz. Você já tem a notícia ali. O que interessa é a contextualização, análise... Agora, quanto tempo você acha que a imprensa escrita e a imprensa que a gente tem hoje, a imprensa da televisão, aberta, quanto tempo de vida eles têm, principalmente a imprensa escrita? Cada dia você abre o jornal, morreu mais um. Ah, essa coisa de definir data eu acho um pouco arriscada. É complicado, né? Agora, eu acho que a imprensa escrita, talvez, em algum momento, a gente tem o Kindle agora no Brasil, né? Começando com edições... Começou a ter uma edição que pode ser baixada no Brasil. Eu acho que o jornalismo não vai acabar, né? A gente tem que estar preocupado com o jornalismo. E não assim se ele vai ser feito em papel ou se ele vai ser na internet. Vai acabar a imprensa no papel, não a imprensa escrita. O papel vai... Quem tem que estar preocupado são as indústrias do papel. As gráficas, isso. Vai acabar a imprensa no papel, mas não a imprensa escrita. Ô, Felipe, parabéns. Muito obrigado. Obrigado. E vamos ver se o Times... Vamos te contratar para recorrigir aquele negócio lá? Não sei. Por enquanto, ainda não falaram nada. Nós, neste bloco, tivemos um criador de mídia eletrônica. No próximo bloco, teremos um criador de supermercados. Muito obrigado, Felipe Machado. Ele é o repórter abelha, né? Repórter abelha. E o Pedro é o repórter o quê? Gafanhoto. Repórter gafanhoto. É líder da revolução na mídia. Aguardamos o livrinho Canarinho, em 2016. Até a próxima conexão com o melhor time político e econômico da televisão brasileira e o nosso melhor guia de Nova Iorque. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho I'm the main